Você já fez suas escolhas de Natal? Para quem você vai presentear? Os homens da sua vida? Se ainda não, nós estamos aqui na Estivanelli para mostrar as novidades que chegaram esta semana e passar algumas dicas especiais. Tudo bem, Marisette? Tudo bem, Val. Quanta coisa bonita nos drives! É, então... Super coloridos! Super coloridos! Olha que bacana esse daqui, são todos furadinhos, né? Extremamente confortáveis. Adorei as cores disso! As cores! Do fashion ao básico! Exatamente! Olha isso! Para quem não gosta do colorido, nós temos o mundo! Temos o tradicional! Então, esses cinco a gente recebeu agora, né? Esses dois, é o vermelho e o amarelo também. Amarelo é uma cor super bonita de verão, né? Para usar como... Levanta a produção! Levanta a produção! E esse sapatênis aqui, foi uma remessa que a gente recebeu que ele já veio com outro solado, tá? Que solado que é? Ele é um solado mais confortável, bem molinho, né? Então, a gente recebeu alguma coisa já no cano alto. Então, esses vieram em... Esse veio em Nobuque, em Camurça, em couro, né? Então, ele... Nossa, é de extremo conforto! É um sapato de extremo conforto. E daí, a gente recebeu... Tudo nele tem uma cara boa, né? É, o solado é mais grosso. Isso, o solado é um pouquinho mais grosso, né? Então, ele tem uma pisada um pouco mais firme, né? Ele dobra um pouquinho melhor. E a gente recebeu no cano alto e recebeu nos caninhos baixos, tá? Várias cores, as cores mais modernas e as cores mais tradicionais para quem gosta. Muito bem, isso aqui é o que chegou esta semana. Isso. E daí, os cintos também, que a gente recebeu uma remessa grande de cinto, que são dupla face. Olha que peça bacana. Bom, tem uma peça bem estruturada, né? Que você pode usar dos dois lados, né? Esse vem no marinho. Estrados. Estrados. Olha o verde, né? Que fica bacana. Com o marrom, né? Porque, às vezes, você tem uma peça colorida e quer usar também com uma peça neutra. Você vai viajar, que levar uma peça só. Então, já aproveita e leva um... Um cinto que vale por várias produções. Várias produções, tá? Muito bem. E aqui nós temos as camisas e os jeans. Os jeans, né? Então, aqui a gente tem, desde os jeans mais fashions, né? Que são peças que a gente acaba de receber, né? Se você preferir... Com essas linhas estonadas, destruídas. E isso aqui é aquela linha mais tradicional, até na cor. Até na cor, né? Então, não tem muita lavagem, não tem muito puído, não tem nada. É uma peça básica pra você usar. Todos eles são extremamente confortáveis com elastano, né? Então, são peças de reposição que a gente faz, que mudam um pouquinho o modelo do bolso e essas... E detalhes, né? Mas o corte permanece. E essas camisas aqui? Aqui são camisas manga curta, né? Que é uma opção de presente que a gente vende bastante ou pras pessoas que gostam de usar no verão, né? Temos as mangalas longas, básicas, listradas, lisas. Temos as fashion, xadrez, se alguém quiser sling, quiser corte tradicional. Essas aqui são as fashion. Essas fashion e essas são as slings. E essas aqui as slings, aquelas mais ajustadinhas ao cor. Mais ajustadinhas, né? Que cada um usa de acordo com o seu biotipo, né? E os sapatos casuais também, que foi uma remessa que a gente recebeu agora, que veio preto, veio esse marinho que tá lindo, né? E marrom. Então, também é uma sugestão de presente pra acompanhar um cinto, alguma coisa assim, né? E como nós estamos no alto verão, tem a linha de bermudas. Aliás, tudo isso aqui são cores que você tem na loja. Tem. Então, assim, aqui eu expus as cores mais vivas, né? As cores mais fashion. Mas a gente tem azul marinho, tem a cru, tem a bege, que são as peças mais tradicionais também pra quem gosta. Lembrando que a bermuda agora tá mais sequinha, né? Uma peça mais justinha e fica bonito, né? Até pra um visual de trabalho, depende pra onde pode. E essas camisetas? Essas camisetas aqui nós recebemos aproximadamente umas 40 padronagens diferentes. Então, veio muita camiseta dessas camisetas que são... E elas vão num preço até 139 reais. Então, é um presentinho ótimo, né, Val? Tem peças lisas, estampadas, lavagens diferentes, decote redondo, decote V, estampa digital... Colorida, se você quiser mais básica, a gente tem mais básica. Os bonezinhos também que nós temos coloridos, que é 39,90. Várias cores. Tudo tem várias cores. Tudo. Desde as bermudas, passando pelas camisetas, os bonés. As camisetas tem que ter uma variedade incrível pela quantidade de decote e estampa. E estampa. E os tecidos são super fininhos, né? São, são pré-lavados. Então, é uma camiseta mais fashionzinha, ó. Por exemplo, essa que você tá usando, olha que bacana, usar com blazer. Essa aqui, na verdade, tem uma produção dela com bermuda, né? Com bermuda, você pode usar com bermuda. Aliás, é essa bermuda aqui que tá na produção. Então, você pode usar de várias formas, né? E como o calor tá demasiadamente, né? Acentuado, então essas camisetas são bem levezinhas pra você usar, né? E as polos, que são uma coisa que todo mundo usa o ano inteiro. O ano inteiro. Então, assim, essas polos a gente tem sempre, né, Val? Então, o que que muda? Muda a tonalidade da cor. No inverno a gente recebe um vermelho mais fechado, no verão a gente recebe um vermelho mais aberto. De acordo com a estação, mudam as cores e um pouco a padronagem. E a padronagem, mas assim, temos polo 125,90, que é a nossa polo piquê, fit, que é aquela polo mais certinha no corpo, tá? Então, isso a gente vai ter aproximadamente 14 a 15 cores, né? Nossa, olha só aqui a variedade. Essa daqui é a polo, então, a pessoa que é uma polo... Parece malha de camiseta. É malha de camiseta. A pessoa que é uma polo mais barata, mas não é o corte slim. Então, a gente tem o corte tradicional nessa polo aqui, que a gente recebeu 5 cores. A gente vai receber mais 5 cores. Então, são 10 cores dessa polo que a gente vai vender a R$109,90. Que é um presentinho bom, é uma polo... Perfeito. Dá uma polo por R$109,90. R$109,90. E essas listradas? Essas listradas é a nossa linha de fio tinto que a gente fala. Elas são R$139,90, tá? Então, ah, você quer dar uma polo listrada para a pessoa com preço bom, R$139,90. Também temos muitas padronagens, muitas cores. Eu vejo aqui que tem pilhas e uma diferente da outra. Isso que é interessante. Se você gosta da linha Fit, como diz ela, uma coisa mais jovem e moderna, ou pode usar e tem mais idade, tem problema. Aí você quer uma mais... Tradicional. Tradicional, soltinha, também tem. Tem tecidos mais fininhos, tecidos mais encorpados. Isso é uma variedade incrível que tem em todos os modelos. E isso aqui são as peças que chegaram essa semana. Você falou que ainda durante essa semana você recebe mais novidades. Na realidade, assim, a gente recebe... Aqui, né, Val, você já sabe, a gente recebe mercadoria na semana do Natal, na semana do... Semana do Ano Novo. Do Ano Novo. Então, assim, a gente sempre tem. Das peças básicas a gente tem reposição, né? Até para você ter uma variedade para troca, né? Que eu acho importante você ter essas peças para troca. Sim, quando vem trocar, tem a numeração, tem a grade. Ter grade ou ter outras opções, né? Porque, às vezes, aquela grade sai. Então, a gente sempre se preocupa com isso, né? E a gente, no decorrer... Antes do Natal, temos mais sandálias, chinelos para receber, sapatênis, né? Então, a gente... Sapato social, cinto. Então, a gente vai recebendo. Muito bem, se confere aqui, quinzenalmente, as novidades no programa, mas independente de estar no programa, você passa pela loja, porque, como diz a Marisette, toda semana eles recebem isso até depois do Natal, que são peças mais para o Réveillon. Não que antes disso não chega. Chega, mas continuam chegando as novidades. E essas peças aqui são ideias que a gente está passando até em função de preço, para você saber que, a partir de R$ 109,90, você pode dar uma polo de presente aqui, de amigo secreto ou, então, para o seu marido, para o seu esposo, para o seu namorado. É isso? É isso, Val. Obrigado e sucesso na loja. Obrigada, Val. A Estivanelli tem tudo a ver com você. A Estivanelli tem tudo a ver com o seu Natal. Estivanelli Moda Masculina. Cascavel e Foz. Aqui o seu Natal já começou. O, 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 o.